E aí, meu povo lindo! Olha, hoje a demanda do trailer é aqui no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. O pessoal chamou a nossa equipe porque, segundo eles, as crianças não têm onde brincar, gente. Tem que brincar na rua. Mas vocês acreditam que eles tinham um espaço massa? Mas, Tainara, o que aconteceu com esse espaço? Vou explicar pra vocês agora, hein? Vem comigo. Vamos começar a matéria na parte alta do bairro, uma região bem tranquila, com visual lindo. O bairro conta com cerca de 3.700 moradores, muitas crianças que hoje não têm onde brincar. A gente brinca na rua e é muito perigoso porque é pra achar muito carro, pra achar de polícia voada, né? Então, a gente tem que ir pro canto, brincar em outro lugar e lá não tem onde brincar. É muito perigoso e também passa muito carro voada que a gente não vê. Aí, às vezes, a gente tem que ficar sem brincar, né? Esse espaço aí, antigamente, era ocupado por uma quadra, pelo que os moradores me disseram. Todo mundo se divertia, mas a quadra foi destruída. E há anos, eles estão sem um espaço adequado para a diversão. Porque aquilo ali era uma arquibancada, de um lado ou outro, arquibancada. Tem pra mais de oito anos que eles prometeram fazer uma quadra, uma área de lazer. Nossa comunidade de Ilha dos Ares não tem área de lazer e nós temos essa quadra aqui em cima que é abandonada, ó. Pessoal, eu tô aqui com o Marcelo, que é líder comunitário do Bairro Ilha dos Ares. E ele tava me explicando que aqui era uma quadra toda bonita, o pessoal tinha onde brincar, crianças, os meninos jogavam bola. Só que aí, chegaram cheios de promessas e destruíram. Por que fizeram isso? Menina, fizeram isso, dão uma promessa de fazer uma área de lazer pra gente lá embaixo. Onde hoje é a escola, né? Onde é a escola, eles prometeram a gente que fazer uma área de lazer pra gente. Ó, vou tentar explicar pra vocês, conversei com os meninos e eles me explicaram o seguinte. Que lá nos anos 2000, 2005, eles tinham uma quadra que fica lá no alto, em Ilha dos Ares, né? Lá no bairro bonitinho, onde eles estavam brincando, tava tudo certo, gente. Só que aí o prefeito da época falou o seguinte, ó, vou construir uma quadra nova. E construiu, gente. Ficava aqui, olha, na divisa com Cristóvão Colombo, esse muro azul aqui é da escola, né? Que funciona hoje. E aí pegava isso tudo, uma quadra, ó, massa. Beleza. Só que os anos se passaram e aí o prefeito da época destruiu a quadra lá de cima. Lá em 2009, 2010. Ok, eles tinham a quadra daqui. Só que aí, gente, o prefeito fez o quê? Decidiu construir essa escola, que é uma coisa boa, né? Pros alunos, pras crianças aqui da região. O problema é que agora eles não têm nem a quadra aqui de baixo, nem a quadra lá de cima. E as crianças brincam na rua. O Flávio mora no bairro há anos e já até jogou na quadra antiga. Tempos bons, hein, Flávio? A gente brincava até umas nove e meia, no máximo, muito difícil, dez horas. Juntava muita gente? Ah, era de 30 a 25 pessoas, mais ou menos. E aí, hoje tá fazendo muita falta, né? Vocês não têm onde brincar, não têm onde jogar com a galera? Não, não temos. E as demandas não acabam por aí. Se para os adultos e as crianças está ruim, para os idosos também não tá fácil. Mas descemos o morro e fomos para a academia popular do bairro. Se é que dá para chamar isso de academia, né? Olha isso aí, gente. Tudo antigo, enferrujado, quebrado. Até as lâmpadas estão sem funcionar. Nessa academia toda quebrada, não tem jeito, né? A gente tá aqui com o Moisés. Qual o seu nome mesmo, amiga? Edilza. Edilza, gente. Um casal maravilhoso que mora aqui, ó, na Ilha dos Ares, há muitos anos. Você costumava, né, usar essa academia? Sim, quando tava inteiro, usava, né? Agora não tem mais como, tá tudo quebrado. Você tenta ainda usar um equipamento e outro? Às vezes eu venho aqui, mas estão desse jeito aí e não tem jeito, não tem como usar.